Bia, olha, eu sei que tudo que vivemos nos abalou muito e ainda continua, mas temos que superar isso. É a única maneira de seguir em frente. Tá, mas eu não tô inventando, é verdade. Não tô dizendo que você tá inventando, mas quem sabe esteja imaginando coisas que não aconteceram. O que é normal, filha. É sério. Eu te entendo, porque agora está com a mesma idade da Helena. Quando sofreu o acidente, deve estar sentindo coisas, começando a pensar... Não, 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 não é isso. Eu tenho provas, olha. Este é um dos vídeos que gravaram com a câmera da Helena. Tá vendo a hora? Isso foi gravado cinco minutos antes do acidente. E tá bem claro que a Helena tava dormindo no banco de trás. Filha, não pode ser. Mas... Espera um pouco. Se a Helena estava dormindo, quem estava dirigindo? O Victor estava dirigindo, né? Não acha? Não, ele não. Eu tenho certeza de que era o Lucas quem tava dirigindo. Por que o Lucas, filha? Como você sabe? O Victor me confessou tudo. Mentiu pra defender o irmão, porque o Lucas não podia dirigir. Era menor de idade. Peraí, Bia, para. Tá me dizendo coisas muito sérias. Espera, deixa eu pensar um pouco. Então... O Victor mentiu todo esse tempo, sujou o nome da Helena e sabia de toda a verdade? O Antônio pressionou ele pra fazer isso. E a Paula não teve nada a ver com isso. Ela não sabe de nada. Ai, Bia. Não acredito. É, pra mim também foi um choque, mas... Eu não sei, eu sempre senti que tinha uma coisa estranha aí. Mas tanto tempo, tanta coisa aconteceu. O seu pai, filha... Não, não, não pode ficar sabendo. Ele vai ficar muito mal. Não vamos contar, ok? Pelo menos agora. Vamos decidir o momento de fazer isso. Não quero que ele sofra mais do que já sofreu. Ai... Por quê? Por quê?